Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes. E galera, é o seguinte, acabou a mamata rapaziada, acabou a mamata, eu quero ver se vocês são brabos mesmo pra vocês dominarem essa cinza que eu vou mostrar pra vocês. Rapaziada, se vocês conseguirem dominar essa cinza, meus amigos, acabou o jogo. Acabou o jogo, pode parar de jogar porque você vai ficar fera nesse jogo e ninguém vai te acertar rapaziada, ninguém, ninguém vai te acertar se você conseguir dominar essa técnica aqui, se você conseguir dominar essa cinza. Você sabe dominar a Guedes? Eu sou horrível rapaziada, eu não tenho o time certo, eu tô mudando, ela não presta pra mim, mas eu sou eu, você é você, né meu parceiro? Pode ser que você consiga dominar a técnica desta incrível cinza chamada Voto do Indomável. Será que você vai conseguir domar essa cinza rapaziada? Será que você vai conseguir domar ou ela vai ficar indomável? Pegou o trocadilho? Meus amigos, essa cinza é muito boa se você conseguir domar ela, como eu acabei de falar pra vocês. Por quê? Quando vocês ativam essa cinza no escudo e vocês apertam o LT ou o L2, ele faz esse poderzinho aqui, tá vendo? E esse poderzinho te deixa praticamente intocável, né? Os inimigos vão tentar te acertar e eles vão passar reto, eles não vão acertar vocês. E por que que eu tô com essa lança nessa mão aqui, ó? Porque tem como vocês fazerem tipo um combinho, entendeu? Se vocês conseguirem ter o time. Essa lança, ela acerta de longe, ó. Ela pega bastante longe, tá vendo? Então, eu tava tentando fazer a técnica do quê? Esquivei aqui, né? O inimigo passou reto e eu já pimba. Inimigo passou reto, pimba. Então, eu tava tentando fazer isso. Tava conseguindo? Não, mas eu tava tentando. Rapaziada, olha só. Vou tentar demonstrar pra vocês aqui, ó. Só pra vocês verem. Vocês tem que pegar o time certinho, tá? Do golpe do inimigo. Quando ele for acertar, ó. Ele vai passar reto. Tá vendo? Ele passa reto e aí vocês conseguem ver se vocês tiverem o time, né? Ó, contra copiar. Eu já errei o time aqui. Tá vendo? Ela demora um pouco. Ela é muito rapidinha também, tá, rapaziada? Ela é bem rapidinha. Então, vocês tem que ter o time certo. Não é questão de técnica, tá? Questão de treino. Então, por isso que eu falei. Se vocês conseguirem treinar pra acertar bonitinho o time, tudo bonitinho. Mano, vocês ficam praticamente intocável. E aí, vocês vão conseguir dominar a técnica, né? Dominar a cinza que é indomável, segundo o próprio nome diz, né? Ó, vocês viram que passa reto? Só que eu não tenho o time certo, tá, rapaziada? Eu sou o ruizão disso aqui. Eu não jogo com isso. Então, eu nem tento treinar muito. Mas, tem uma galera aí que já tá sem fazer muita coisa no game, né? Pega a cinza e vai treinando. Treina aí pra ver se vocês vão conseguir. Acabou o negócio aqui, tá? Treina aí, vê se vocês conseguem. Que nem eu falei, se vocês conseguirem domar essa cinza. Meus amigos, ninguém te acerta, tá? Ninguém vai te acertar. Passou reto, tomou. Era isso que eu tava tentando fazer, entendeu? O cara vem pra me acertar aqui, ó. Vem, me acerta. Bonitão. Aterrou, tomou. Era isso que eu tava tentando fazer. Que eu não estava conseguindo, beleza? Uma cinza muito de boa de pegar, mas é muito fácil mesmo. Vou deixar a localização pra vocês, tá? Pronto, rapaziada. Agora sim. Vocês vão vir nessa localização aqui, ó. Tá bom? Vocês vão vir aqui nessa viagem rápida que tem aqui em cima. Se você não sabe como é que chega aqui, rapaziada, é pelo rio, tá? Você pode vir por aqui. Vindo pelo rio aqui, ó. Vocês vão conseguir subir aqui. Mas eu não sei onde é que sobe mais ou menos. Eu acho que é aqui, ó. Vocês sobem por aqui. Não me engano. Mas pelo rio, rapaziada, vocês conseguem subir aqui sem problema nenhum, tá bom? Vocês estão vindo aqui nessa viagem rápida chamada Vilarejo do Albinauricus. E aí eu tenho um vídeo gravado, como é que faz pra vocês pegarem, tá bom? Mas é muito simples mesmo. Muito de boinha. Beleza? Então, fique aí com o vídeo gravado. Lembrando que a localização é exatamente essa aqui onde eu estou. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu quero ver se vocês vão conseguir domar, né? Essa cinza aí. Que segundo o nome é intomável. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, rapaziada.